Um sujeitinho casado e metido a bonitão Só vivia paqueando, parecia um gavião Mas um dia a mulher dele tomou essa decisão Fugiu com um boiadeiro e deixou ele na mão Achei bom e achei pouco, eu achei pouco e achei bom A menina foi na igreja pra cumprir a religião Um rapazinho mexia só dizendo palavrão A menina mandou pra esperar no quarteirão Nesse dia o rapazinho levou tanto os pescoção Achei bom e achei pouco, eu achei pouco e achei bom Conheci uma donzela mais bonita da região Dizia com muito orgulho e batia o pé no chão Com moço pobre eu não caso, eu quero ter posição Ficou velha, soberona, mais feia do que um canhão Achei bom e achei pouco, eu achei pouco e achei bom Conheci um fazendeiro dono de muitos milhão Não dava esmola a ninguém e judiava dos peão Castigo meio a cavalo, perdeu tostão por tostão E ele ganhando pão no cabo do enxadão Achei bom e achei pouco, eu achei pouco e achei bom Achei bom e achei pouco